Uma tentativa de furto de moto terminou em perseguição lá em Vila Velha. Um adolescente acabou apreendido, levado para a delegacia. A história é bem sinistra também. Bora ver, balança. A ação começou na frente de uma residência. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o menor tentou ligar a moto. Primeiro ele analisou o local. E quando tentou pegar a motocicleta, o alarme disparou. O adolescente se desequilibrou e caiu com o veículo duas vezes. Sem conseguir fugir com a moto, ele tentou correr, mas desistiu. Nesse momento, a vítima e moradores apareceram. As imagens do furto foram flagradas por esta câmera que fica exatamente em frente à casa da vítima. Quando as imagens terminam, a gente vê aqui, neste lugar. A moto, o adolescente de 17 anos, o proprietário e também alguns vizinhos. Aí o menor faz o quê? Ele fala, não fui eu, era uma pessoa que estava passando por aqui, eu tentei pegar essa pessoa. Enfim, ele aproveita esse momento para fugir nessa direção aqui. Ele corre por várias ruas do bairro, os vizinhos e o dono da moto atrás. Correndo atrás, gritando, pega ladrão, pega ladrão. Foi então que uma viatura da guarda municipal estava parada em um posto de gasolina. Eles iam abastecer. Quando eles perceberam aquela movimentação, eles nem abasteceram. Foram atrás e conseguiram apreender esse menor que estava tentando pular o muro da casa de um vizinho. Foi atrás, segurou ele e gritou, é ladrão, é ladrão. E conseguiu pegar ele, porque ele já estava pulando no portão de algum vizinho. Após o menor ser detido, a vítima foi até a delegacia para registrar a ocorrência. A moto é do marido de Rayane Ribeiro Martins, de 34 anos, que não pôde trabalhar com o veículo. Ela contou como tudo aconteceu. Aí ontem ele chegou e deixou a moto enquanto foi assistir o jogo. A moto, às vezes, ela dá essas questões de disparo, né? Mas na hora que disparou, ele veio olhar o que era. Aí tinha esse adolescente de 16 anos, com várias passagens, que já não era a primeira ocorrência, e sempre pelo mesmo motivo, passando com o uniforme de escola, com a mochila, tudo tentando para lá e despistou. Aí no vídeo, que vocês conseguiram ver, tinha mais de um minuto que ele tinha tentado, o furto, foi lá na frente, ficou olhando, veio, olhou para cima para ver se tinha alguém olhando no prédio. E na hora que ele conseguiu, ele não aguentou com o peso dela. Foi na hora que ela caiu. Agora a moto está aqui, parada na varanda da casa, com a ignição quebrada. E o que fica é a sensação de impotência e o prejuízo. Fica aí mais um prejuízo, né? E não foi difícil encontrar outra vítima do mesmo crime. Essa senhora contou que viveu momentos de terror no centro de Vila Velha. Eu fui numa consulta médica, no centro de Vila Velha, aí quando eu estava estacionando a moto, dois indivíduos estavam se aproximando para tentar roubar minha moto. Aí passou uma viatura no momento, eles viram a viatura e correram. Aí eu entrei logo no consultório e travei minha moto. E os números desse tipo de crime assustam. Até julho deste ano, 885 motos foram furtadas na Grande Vitória. A serra lidera o ranking com 332 furtos, seguida por Vitória, Cariacic e Vila Velha. E esse tipo de assalto continua crescendo, deixando as vítimas assustadas e no prejuízo. Muito assustada, porque na hora você fica tremendo, você não sabe sua reação, você fica desesperado, entendeu?